Na 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 Woo! I'm not like you I'm not like you I'm not like you Yeah! Cold Head! Cold Head! Bem longe, bem longe Bem longe de ser, perfeito! Quem nos disser perfeito Quem nos disser perfeito Mas todos os dias eu peço a misericórdia de Deus em minha vida Uau, nesses freestites vocês continuam a nice Tipos no Zambicano, mas ninguém nice Pensamentos positivos Porque quem sabe é a coisa e pensamentos positivos Uau, com Jesus Cristo eu sou um grato Com Jesus Cristo eu estou seguro Com Jesus Cristo eu vou mais a fundo Quem me protege e não dorme, uau Caminhando com muita força, vem fogo Nesses freestites continuam a nice Auxíno lá, muita dedicação Mano, de tipo força, vem fogo E esses cultos pensaram que o barco vai fundar, uau Tentas comigo, vai fazer Reconceta quem me protege e não dorme, uau Deus acima de tudo E todos, Deus acima de tudo E todos, uau Feibas Feibas E todos you und eu E todos que eu estou aqui E todos nós sea avenida E todos nós E todos nós